E ali eu oro, o pastor faz um desafio, se eu não queria fazer uma oração e falar com Deus, desafiar Deus. Se ele existisse, que ele apresentasse para mim, que ele me tirasse daquela noite escura, daquela turbulência que eu vivia com arma, droga e gente louca e tal. Eu fiz essa oração e nada aconteceu no primeiro momento. Fiquei sozinho na beirada da fogueira, meus amigos foram, o culto acabou, todos saíram, só eu fiquei. Quando foi mais ou menos uma hora e quinze depois, eu só ali pensando, eu comecei a chorar, convulsivamente. E eu chorei sete horas. Sete horas eu só chorava e eu tive uma êxtase, uma visão e nessa visão eu vi Jesus, um cara que nunca ouviu falar de Jesus. Nunca vi nem imagem, quase na igreja, era o máximo que eu tinha visto. Não conhecia o que é a Bíblia, parece que eu ouvi todo o evangelho de Mateus, não vou falar todo, mas o evangelho de Mateus, do capítulo 20 em diante, uma voz passava para mim aquilo. E ali aquela êxtase, eu não dormia à noite. Eu só chorei no outro dia. Definitivamente eu era uma nova pessoa. O ódio, a ira, a raiva, né? Tudo que existia, foi embora. Por um passo de mágica, foi embora. E a única coisa que eles me perguntavam e eu conseguia responder, era eu encontrei Jesus. O ódio, o ódio, o ódio, o ódio. Amém.